Tava no Oi Casa Grande esse fim de semana, não conhecia esse teatro, primeira vez que a gente fez lá. Não, ali é foda, ali é pica, ali que o Rafael Portugal tava em casa. Tá em cartaz, é, lá mesmo. Esse é um filha da puta que é engraçado parado, né cara? E ele faz aquele negócio do coitadinho, né? Fica com pena dele, né? Ele contando a história aí de uma vez que ele ficou com medo de ser confundido com um cara, o cara queria matar um cara e que tinha o mesmo nome que ele, ele fazendo aquela porra na cadeira e a gente estragando de rir. E assim, o bagulho que ele tirou do cu na hora. É impressionante, realmente. Outro dia eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp, ele responde por texto, né? Porra, tomar no cu, toda hora ficam mandando mensagem falando desse tal Rafael Portugal, não faço ideia quem é, cara, aí para de encher o saco. Falei, tá, pô, acho que ele mudou o número, né? Aí do lado ele manda a foto assim dando risada. Ele é demais, cara. E ele é, porra, cara, eu fui ver o show dele no Oi Casa Grande, que é do lado da nossa casa lá no Rio, aí que a minha mulher tem a casa dela lá ainda. Aí eu... Eu não sei onde é a Oi Casa Grande. É ali no Leblon. É... Na... Do lado do Shopping Leblon. Tá. Exatamente do lado do Shopping Leblon. Eu vou ver. Aí tá, aí eu... Porra, falei... Primo, ele é fofo, né? Eu falei, porra, você é meu primo e tal. Um dia, ele contou a história... Eu não lembrava da história, olha que legal, cara. E isso que eu falo, cara, quando você usa a colaboratividade por bem, essas coisas voltam pra você, né? Eu tava... Às vezes. Às vezes não. É, mas eu falei assim... Não, mas eu fiquei emocionado. Você tava falando pra pessoa errada. Às vezes. Às vezes não. Ainda mais no tempo que tá. É, é muito recente. Não tem coisa que eu falar agora, vai dar merda. É, pode aparecer uns caras aí soltando vídeo na internet aí pedindo pra tirar vídeo. Pode ser. Já pensou? Eu já pensei, cara. Pedindo pra tirar. É, mas caralho. Pra caralho, um montão. Isso foi uma... Teve uns caras que chegaram e mandaram... Assim, eu acho escroto ainda, mas pelo menos os caras foram, porra, gente boa de mandar pra mim no privado. O cara mandou pra mim no privado ali, pá, não sei o quê. Mas teve uma galera que soltou na internet e, assim, parecia uma reação em cadeia. Entendeu? Porque tem que sinalizar virtude. É o efeito pedra na vidraça, né? Esse foi o pior... Foi a coisa que mais te chateou, foi isso? Cara... Isso aí, dessas paradas? Talvez sim. Talvez tenha... Porque tinha uma galera ali que eu considerava amigo e que tava falando muita merda. Até porque, tipo, o... Quando deu a treta, ele já... Eu entendo toda a treta e o caralho. Mas, porra, você tá aqui no programa comigo. A gente não falou... A gente tá trocando ideia aqui. E eu não falei uma merda absurda durante esse programa aqui, tá ligado? Aí, daqui a 20 programas, eu falo uma merda absurda, tu vai tirar esse programa? Qual o sentido? Não faz sentido. E o cara que falou não tá mais no programa também. Tem esse detalhe. Tem isso também. Tem esse... Ainda esse ponto, né? Tipo... E foda-se também, eu não tô monetizado mesmo. É o ímpeto, né, cara? É a... É o... Inclusive, eu esqueci de falar. Não vai mudar nada. Olha só, a gente tá com... Eu preciso da ajuda de vocês que estão assistindo aí. Boa. Isso é importante falar. Porque, assim, eu preciso que... A galera que curte o Flow... Tem muita gente que curte o Flow que só não tá recebendo a notificação. O Gian não recebe mais a notificação. Que ele sabia que tava safe pra começar porque ele recebeu a notificação de ir ao vivo do YouTube. Não existe mais isso porque... Não sei se vocês sabem aí. Mas a gente tá desmonetizado. Tem o quê? Tem umas duas semanas e meia já. E isso, apesar do YouTube dizer que não, a gente tá vendo que afeta muito o alcance. E as pessoas nem sabem que o programa existe. Assim, no sentido que a gente tá ao vivo. Eles nem sabem que a gente tá ao vivo. Então, se você conhece alguém aí que curte o Flow e tudo mais e o cara não assiste ou, quer dizer, não tá assistindo por alguma razão e tal, pô, ajuda aí a divulgar, pô. Porque, assim, esse momento a gente tá, de fato, precisando. Beleza? No futuro isso vai normalizar, mas agora, nesse momento, era maneiro tu compartilhar aí também. Demorou? É isso. Não lembro mais o que a gente tava falando. Então vocês dão esse recado já colocando o hashtag Monarca na Fritada. Monarca na Fritada. Eu vou falar com ele aqui depois. Monarca na Fritada. É maravilhoso esse dia. Vai ser. É maravilhoso esse dia.